Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, professor de econometria da UEMP, Campos CCSA, Cornelio Procópio, e finalmente vamos encerrar o curso, tá, de econometria, falando sobre erros de medição na inclusão de variáveis relevantes, irrelevantes, tá, então aqui o título tá errado, é irrelevantes, erros de medição e valores discrepantes, tá, então vou falar um pouquinho de cada coisinha ali, sobre os erros de medição, sobre o guia de especificação, que você pode encontrar como problemas ali, tá. Olha só, às vezes você, ao ver, né, ao complementar o caso passado sobre omissão de variáveis relevantes, você vai incluindo variáveis no modelo e vai verificando que o seu R quadrado, que é uma medida de qualidade quantitativa, no meu ponto de vista, não te dá muita, não te dá muita. Mas, enfim, às vezes você utiliza esse valor como um parâmetro. Você vai colocando variáveis, e às vezes você não conhece, né, sem essa variável, ela tem uma referência econômica bacana. Então, tá colocando variáveis a partir de um, a partir do sentido que vai qualificar o modelo em termos do R quadrado, né, isso chama sobre especificação. E é um problema, tá, é um problema, porque é o seguinte, beleza, os estimadores vão ser consistentes, não vai ser visado, a variância do R é corretamente estimada, tá, não tem problema. Mas, as variâncias do coeficiente são bem maiores, então você vai ter problemas, né, em relação à variação do coeficiente em termos de intervalo de confiança, por exemplo, né, e isso é um problema que pode ser que, se os intervalos de conversa ficam tão, 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 tão grandes, tão grandes, que inclui o zero e faz com que, né, um coeficiente pode, possa ser estatisticamente não significante, e aí, né, fere um grande problema de interpretação, né, do modelo, tá, então tem que tomar cuidado. Como eu falei para vocês, todo o curso, e quando vocês estavam construindo modelos, vocês criaram a variável experiência a partir da idade, eu dei uma dica falando que não é necessário colocar a idade, experiência, como variáveis explicativas, porque uma é combinação da outra, uma gerou a outra, pode gerar um problema de múltiplo linearidade, então eu falei para vocês, né, eu orientei vocês o seguinte, vocês deveriam usar somente a experiência, a idade, você utiliza como uma combinação linear para gerar experiência, porque, é, provavelmente vai gerar um problema quando você rodar um modelo. Vamos verificar o seguinte, é, vou roubar, rodar a idade e experiência como uma explicando a outra. Então, olha só, regressão da idade e experiência, da idade variável explicativa. Deu 95 de coeficiente, tá, 0,95. O que isso quer dizer? Que um ano de experiência aumenta no 95 partes da idade. Em termos, em termos lógicos, um ano de experiência aumenta o ano da idade, ou um ano da idade aumenta o ano de experiência e o cara está trabalhando, né? Então, eu falei errado, é, um ano de experiência aumenta o ano da idade. Então, um ano da idade aumenta o ano de experiência. Essa ração, essa, essa raciocínio, esse é o raciocínio, tá? Então, não faz muito sentido você fazer essa regressão entre idade e experiência, porque eu... Se você está trabalhando e aumenta um ano da sua idade, logo você aumenta um ano da sua experiência, é uma, é uma, né, é uma implicação lógica, tá, gente? Então, não faz sentido de você rodar uma regressão. Não tem nenhum, é, um fator não, né, não explicativo dentro do modelo que faz com que a experiência varie menos que a idade ou mais que a idade, entende? Então, nesse sentido, nós devemos compreender que essa regressão não faz sentido algum. Portanto, quando você imputar, incluir uma variável correlacionada à idade no modelo, você pode usar somente a experiência, não precisa colocar a experiência e a idade, porque as duas provavelmente vão explicar a mesma coisa. Então, a idade é irrelevante nesse sistema, ok? Então, uma das premissas do modelo de regressão clássico linear é que o modelo esteja corretamente especificado, ou seja, que esses valores estimados não sejam extrapolados. É um meio de extrapolação, quando você coloca duas variáveis que explicam a mesma coisa, ok? Bem, vamos falar, então, de outra coisa aqui, né, falando sobre a admissão, né, ou seja, que esses valores estimados não sejam extrapolados de maneira sistemática. A gente vai mudar um pouco o ponto aqui, vamos mudar da inclusão de variável irrelevante para a admissão. Então, quando você coloca informações nas suas variáveis, você pode assumir que você pode errar, tá? Se você coloca, pega um questionário, está digitando lá a idade e você digita 17 ao invés de 7, ou 71 ao invés de 17, você está, né, assumindo que haja um erro humano, tá? Ou a documentação, né, por exemplo, o Excel, no Brasil ele é salvo em português, então o decimal é com vírgula e o status é em inglês, americano, né, então o decimal é um ponto e nessa translação você tem que fazer as substituições e às vezes a parte decimal ele passa a ser uma parte inteira e isso gera erro, tá? Então essas coisinhas são, né, determinadas num conjunto da obra com erros de medição. Então vamos verificar o que acontece com o regressando e com os regressores nesse caso. O regressando, que é a variável dependente, esses serão não enviesados, as variâncias e os erros padrão também não, mas as variações estimadas são maiores, então você vai ter ali uma variação maior. Agora, nas variáveis dependentes, é mais grave, por quê? O MQL é via exato inconsistente e aí você tem que usar PROX, as variáveis instrumentais, aquelas. A variável aqui, você consiga substituir aquela que tem um problema, ok? Por fim, como eu falei na aula anterior, valores excrepantes, aquelas que você joga um boxplot, você analisa que tem um ponto ali fora da caixinha, isso é um valor excrepante, pode gerar um problema de alavancagem, tá? É aquela história que eu contei já anteriormente. Se você tem duas turmas de economia do terceiro ano e uma tem uma média de 70, mas todo mundo tá centrado próximo de 70, tem alunos que tem nota 72, 71, então tá muito próximo de 70, né? E 68, 79 ali pra baixo, tá muito próximo. Não há muita dispersão em relação ao centro, em relação à média. Agora, se você tem mesmo um grupo de alunos que não se for do mesmo tamanho, entretanto, existem alunos que tem nota 10, outros tem nota 3, por exemplo, isso puxa, puxa o valor da média, não puxa o valor da média, o valor da média é 7, mas puxa a estimativa pra cima ou pra baixo, tá? Ela alavanca, alavanca a linha média de regressão nesse caso. É um ponto de influência, isso. É um ponto de influência, porque influencia a linha média de regressão em relação a esse valor discrepante. Então, isso, você tem que contornar, essas discrepâncias, pra não que haja alavancagem, né, que não seja um ponto de influência, você tem que corrigir. De que maneira? Pode escolher? Pode. Dependendo de cada situação. Se você tiver um grande número de dados, onde você tem um conjunto, né, que não seja um conjunto amostral que faça, que não tenha significância, você até pode retirar, tá? Mas, se você tem um conjunto pequeno de dados, você tem uma coleção de dados que estão alavancando, você, retirando elas da sua amostra, você pode perder informações importantes. Então, você tem que corrigir de que maneira? Aplicando uma transformação, né, aplicando uma transformação, ou seja, logaritmo, que ela exprime as informações, né, ou uma transformação que seja considerada, seja eficaz, ou que seja adequada, né, pra aquele conjunto de dados, da maneira que você minimize esse problema de alavancagem ponto-influência, de ponto de influência, né, minimizando as discrepâncias dos valores, tá? Então, em cada situação, você tem que tomar uma decisão com um cientista, nesse caso. Como eu sempre digo, é você que tem que tomar uma decisão. Se você tirar informações, você tem que assumir que você pode perder qualidade no seu modelo, você transformar essas informações, você tem que transformar de tal maneira que os dados, eles não, né, percam essas informações, tá? Não percam as informações. Então, fica a gosto do cliente, certo? Galera, eu agradeço pela de forma assíncrona, essas gravações aqui, por favor, do horário de aula, né, agradeço pela compreensão de todos, né, desculpe alguns equívocos e erros, eu aprendi mais com os erros do que com os acertos, tomara que o ano de 2021 seja um ano mais saudável para nós, nós possamos voltar à nossa vida normal, ou pelo menos parcialmente normal, nós possamos nos encontrar lá na UEMP, ano que vem, nós possamos ter almas presenciais, e é isso, tá? precisando do meu e-mail é ricard.sousa.inp.edu.br, gostaria que vocês fizessem os trabalhos de maneira correta, digna, e com bastante qualidade, e é isso. Obrigado, até uma próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.